Opa! Opa! Atrás da árvore me deu bem nesse carro ainda, mano! Oi, Ado! Começou aqui a árvore de couve, fiz o carro aqui já! Bem, todo o Brasil, todo o trabalho! O cara parou, tu tá lá embaixo! Vamos começar, né? 35K, tem que usar a cabeça, né, tropa? Ave Maria, doido! É o famoso 3K, a tropa! Olha! E o abrilão! Tamo junto a nós!